Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre sob e sobre. Sob significa embaixo e sobre significa em cima. Então você pode falar, ele estava sobre a mesa, então em cima da mesa. Ou você pode falar, ele estava sob a mesa, embaixo da mesa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Se vocês gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal. É muito importante você se inscrever no canal para ajudar a divulgar o trabalho aqui. Ah, e se você clicar no sininho aqui, você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.